E a paralisação dos caminhoneiros chega ao quinto dia e quem pensou que seria algo passageiro já começa a se assustar principalmente o governo federal. A categoria é forte porque sendo o Brasil um país de transporte rodoviário, tudo passa por esse sistema que leva e traz produtos, os mais variados. Diante de outros estados, Goiás ainda consegue manter uma certa ordem com problemas pontuais. Mas se a equipe de Brasília não acertar uma solução para a crise dos combustíveis, que inclusive recai diariamente sobre cada um de nós, a situação pode ficar ainda mais grave. Caminhões parados, cargas não entregues e caminhoneiros em protesto por causa do aumento constante do diesel e dos encargos que chegam a comprometer em até 70% o valor do frete. Já são cinco dias de paralisação em todo o país e o mercado já sente os impactos. A central de abastecimento de Goiás, a CEASA, que movimenta o comércio de verduras, frutas e legumes em toda a região centro-oeste e também em outros estados, já foi afetada. As vendas caíram em 70%. Muitos produtos deixaram de serem descarregados para abastecimento de toda a população. Mas por outro lado também houve uma queda significativa nas vendas, pois nossa CEASA aqui de Goiânia, ela abastece também o interior do estado e outros estados da federação. Isso refletiu no preço do saco da batata, que de R$ 150 passou para o dobro, R$ 300. E a caixa de cenoura, de R$ 25, hoje já chega a R$ 50. 30% dos estoques da CEASA já foram usados. E a pergunta é, será que corre o risco de faltar mercadoria na mesa do consumidor em Goiânia? Acredito que com essa queda nas vendas, a região metropolitana estará bem suprida de hortifruti. Acredito que nós, como não houve descarregamento para outros estados e para o interior, nós ainda temos aí uns 70% de estoques, que deve manter esse final de semana ainda. Esse empresário da CEASA só tem alimentos em estoque para hoje. A partir de amanhã vai ter que fechar as portas. Hoje nós ainda tivemos um pouco de mercadoria que vieram do início de semana, mas hoje elimina tudo, amanhã não precisamos nem de abrir as portas, não chega um quilo de mercadoria amanhã mais. O consumidor encontrou dificuldades na hora de abastecer o carro. O combustível começou a faltar em alguns postos. Nesse aqui no Jardim Goiás, a chegada de um caminhão veio acompanhada de grandes filas para abastecer. Tem posto aqui na BR mesmo, próximo ali, não tem mais. Então quis aproveitar para garantir já. Exatamente. Ontem à noite, representantes da categoria dos caminhoneiros se reuniram com os ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Secretaria de Governo. Dentre as medidas definidas estão a redução a zero da alíquota da CID, uma tributação paga sobre a importação e venda do diesel. Também ficou estabelecida que a redução de 10% sobre o valor do diesel seria prorrogada de 15 dias para 30 dias. Todas essas medidas seriam levadas para discussão dentro da categoria hoje. E se fosse o caso, a paralisação seria interrompida por 15 dias até a retomada de uma nova reunião junto ao governo. Mas vejam só, caminhoneiros que são motoristas autônomos anunciaram que não fazem parte do grupo de representantes da categoria que participou dessa reunião em Brasília, que não aceitam o acordo feito e que vão continuar com a paralisação. Chegam a dizer que são supostos sindicatos que não os representam. Por isso, hoje o movimento continua em 25 estados e o Distrito Federal, conforme a Associação Brasileira dos Caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal informou que os manifestantes não deixaram as rodovias. Aqui em Goiás, até o início da tarde, até agora pouco mesmo, 28 trechos possuem caminhões parados. A Associação Goiana dos Supermercados enviou uma nota oficial para a PUC-TV, onde diz que alguns estabelecimentos já apresentam falta de produtos e que isso pode se estender para todo o Estado nos próximos dias. A Agus e a Associação Brasileira de Supermercados esperam que o governo federal tome uma solução imediata para evitar o desabastecimento e uma possível elevação nos preços. Legenda Adriana Zanotto